Atenção, nós vamos ver então qual é a diferença entre o Luan Santana e qual é o nome do irmão? Tantan Santana É, porque o Luan enxerga longe Sim O Tantan não, ele cruza os olhares Atenção, o Tantan chegando Olha a entrada do Tantan Olha aí Lindo, Fausto Nossa Olha o olhar ao close No olhar do Tantan Eu não sei de onde vem Essa fama de dizer que eu sou o mesmo Eu só sei, não cai bem Mas confesso que no fundo enxergo bem Tive medo do meu dedo Fui colocar ele na testa e o zóio veio E agora, que na hora Vou provar que mesmo fez uma do pé Meu zóio tá desviado Mas tô vendo tudo e não tô nem Ligando pro que vão dizer Olha a letra aí, ó Cê mesmo não é pecado Foi com esse zóio trocado Que as minas vencem o mundo Eu já conquistei Meu zóio tá desviado Mas tão vendo tudo e não tô nem Ligando pro que vão dizer Cê mesmo não é pecado Foi com esse zóio trocado Que a tua irmã Eu vou pegar também Eita! Tanta Santana!